De acordo com o Ministério Público, 92 transferências de domicílio eleitoral foram impugnadas. Com o auxílio da Polícia Civil, 20 eleitores comprovaram que residem no município e 72 continuam sob suspeita. Mas o que chamou a atenção é que o mesmo comprovante de residência foi utilizado várias vezes. Preenchendo um comprovante, uma declaração de que reside no local há mais de três meses, ou então com base no domicílio afetivo, que a pessoa mantenha algum vínculo econômico, um vínculo financeiro ou um vínculo familiar com aquele domicílio. O município de Arvoredo tem cerca de 2 mil eleitores. Se comprovada a fraude, os envolvidos não vão poder votar e os títulos serão cancelados. Além disso, eles vão responder pelos crimes de fraude e falsidade ideológica. Se houver a comprovação de que foi na intenção de beneficiar algum candidato a pedido ou sob pedido, ou sob alguma espécie de participação dele, ele pode sofrer uma ação de investigação judicial com a cassação do registro de candidatura e também responder, talvez até criminalmente, pelo crime de transferência fraudulenta, de inscrição fraudulenta. Obrigado. 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 Obrigado.